Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Diário da LMT. O município de Chapada dos Guimarães vem sofrendo desde o final do ano passado, em dezembro, quando houve um deslizamento de terra ali na região do Portão do Inferno. Desde então, o trânsito ali na região, ele está funcionando no sistema pareciga, o que fez com que o município sofresse prejuízos por conta dessa instabilidade no acesso. E para a gente falar um pouco mais sobre como a saúde econômica de Chapada dos Guimarães depende de rotas alternativas, a gente conversa hoje com o economista Osemário Doutro. Ele vai falar um pouco sobre essa discussão que ganhou força na Assembleia Legislativa a fim de estimular o governo do Estado a criar uma nova rota ali para o município de Chapada dos Guimarães, como é o caso da MT-030. Osemário, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre essa provocação que a Assembleia Legislativa vem fazendo desde que a gente teve esse impasse envolvendo o acesso até o município de Chapada dos Guimarães. A gente percebe um apelo, principalmente dos empresários no município, porque viu o movimento cair sobremaneira desde que a gente teve a interdição da MT-251, a principal rota de acesso à cidade. Quando a gente pensa em Chapada dos Guimarães, que é um município turístico, que tem o seu movimento pautado na visitação, o que isso significa para a economia local? Eu primeiro quero agradecer o convite de poder participar e trazer essa discussão que é de suma importância não só para a Chapada, mas para o Estado de Mato Grosso também. Então, nós estamos buscando rotas para aquecer e implementar o turismo no nosso Estado e não poderia ser diferente. O Chapada, que é logo aqui próximo a Cuiabá, tem a sua importância e a sua economia. Ela é calcada basicamente no turismo. Então, quando você discute essa questão de uma rota que não dá essa traficabilidade contínua em todo o tempo, todos os dias, há de se fazer uma reflexão mesmo e trazer a atenção e as discussões ao nível daqueles que têm que tomar decisão, que no caso aí é o setor público que é o grande responsável no investimento em infraestrutura. A gente estava no impasse de aguardar se a gente teria ou não a licença do Ibama para executar aquela tarefa ou aquela solução apresentada pelo governo do Estado, que é o retaludamento ali no Portão do Inferno, que é o corte do morro, para que os deslizamentos não mais aconteçam. Essa autorização veio e agora a gente vive um outro impasse. A gestão municipal, assim como alguns deputados na Assembleia Legislativa, defendem que as obras aconteçam após o festival que termina em agosto. Quando a gente pensa nesse período que a gente já teve de prejuízo, o semário, e como deve se dar essa intervenção com o retaludamento do morro, o que significa para a cidade ter a possibilidade de realizar o festival de inverno em sua plenitude, conseguindo fazer com que o visitante chegue até o município? Nós temos que verificar que é a questão da possibilidade real de execução de uma obra. Então, não é uma obra de pequeno porte, que vai realmente paralisar o trânsito naquele trecho. Então, acho que é uma medida bastante prudente aguardar o evento, até porque o evento já está para começar agora, nós já estamos no mês de julho, final de julho, começo de agosto, e o que poderia ser feito é mobilização de meios, máquinas e equipamentos para essa situação, acho que é uma medida acertada. Porque se começar a obra nesse período agora, com certeza nós vamos ter paralisação e o prejuízo que os empresários de Chapada já acumularam ao longo desse ano, devido àquele processo todo de deslizamento, sigpare, você acaba, inclusive, impossibilitando as pessoas e desmotivando as pessoas a se deslocarem, porque não sabe se vai passar esse dia ou não. Antes da gente falar dessas outras alternativas, o Semário, eu queria chamar a atenção de quem está nos assistindo, porque nós temos uma entrevista com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, ele esteve na Assembleia Legislativa, justamente para falar sobre essa questão do portão do inferno. Vamos conferir? As pendências colocadas pelo Ibama nós vamos resolver e, estando pronto, liberado, a empresa pode começar a enxergar. Secretário, só uma pergunta em relação a uma segunda ligação entre Cuiabá e Chapada do Di Maranhão. Você falou que tem estudos, tem trabalhos nesse sentido também. Cara, nós temos água fria, você faz de Estrada do Manso água fria. Nós temos, através do Gardés, Campo Verde, nós temos ligação com Chapada. Nós temos a ligação com Chapada, que nós vamos fazer antes de chegar no Gardés, interligamos com Campo Verde e, talvez, depois, já interligamos aqui, através do Bom Jardim, com a 163, aqui, depois da Serra de São Vicente. Mas o Portão do Inferno, daqui a seis meses, sete meses, acabou o problema do Portão do Inferno. Por quê? Porque a obra vai estar feita, não vai ter mais problema nenhum e Chapada vai ter o seu futuro garantido, graças a Deus, com turismo, com tudo. Você, Mário, a gente estava falando dessa necessidade de construir outras rotas de acesso para o município de Chapada dos Guimarães, até porque a gente percebeu, nesse momento de crise, ali no Portão do Inferno, como fez falta ter uma rota alternativa que seja mais viável. Isso levantou uma discussão dentro da Assembleia Legislativa, que é sobre a pavimentação da MT-030, por exemplo, uma bandeira que foi levantada pelo vice-governador Otaviano Piveta quando estava na Assembleia Legislativa e teve prosseguimento agora com o deputado Nininho. Quando a gente pensa nessa rota, que é uma rota que até encurtaria a distância, o que isso representa não só para a Chapada dos Guimarães, mas para quem passa por aquele local para se deslocar para outros municípios de Mato Grosso? Olha, é sempre, do ponto de vista de logística, você ter rotas alternativas, porque senão você fica dependente e quando acontece uma fatalidade, uma situação adversa que não depende da ação direta do homem, você acaba prejudicando o acesso à saúde, abastecimento da cidade, como foi o caso aqui de Chapada dos Guimarães. Não prejudicou só a questão econômica ou empresarial, mas a sociedade ficou privada porque grande parte da assistência na área de saúde, a dependência é da capital. Então veja que você teve que fazer rotas, buscar, descer pela Serra de São Vicente e a Campo Verde, ou seja, aumentando aí muito essa distância e podendo causar situação de risco para vidas. Então essa oportunidade que está sendo discutida lá na Assembleia, inclusive com destinação de recurso no orçamento para uma nova rota, que é a 030, discutida, como você bem colocou, todos os deputados abraçaram a causa, tanto é que foi uma bandeira unânime discutida lá. Nós participamos dessas discussões, a imprensa cobriu isso. Então veja a importância que o parlamento tem de fazer com que as ações e as políticas públicas sejam bem implementadas, os recursos sejam bem colocados, onde há uma necessidade. Então essa questão do desmoronamento ali no Portão do Inferno acelerou as discussões. E aí cabe ao governo, como nós vimos aí a fala do secretário de infraestrutura, a necessidade sim de colocar, buscar no rota alternativa. Como você bem disse, não atenderia somente a cidade de Chapados de Marais ou o município de Chapados de Marais. Ela poderia passar a ser, deveria ser, e em colocando em funcionamento, vai ser uma rota alternativa, inclusive, para atingir novos municípios, Campo Verde, Brasilândia, Planalto da Serra, e que seria uma rota alternativa, inclusive a BR-070, que vem da região do Araguaia e chega até Cuiabá via Serra de São Vicente. Então nós iríamos, inclusive, reduzir o fluxo de veículos. E aí quando você fala de reduzir o fluxo de veículos, você fala de reduzir o número de acidentes, menos vidas sendo ceifadas, então seria alternativa. Ou também fazer duplicação. Aqui já foi discutido, em tempos atrás, da MT Emanuel Pinheiro, 251, mas aí tem os entraves do ponto de vista ambiental, que precisa ser enfrentado também, porque nós vamos discutir que são vidas que são poupadas num trecho. Então é um trecho pequeno. Veja que nós estamos ali já até a entrada do manso, já duplicada. Então nós teríamos aí, basicamente, mais 30 e poucos, menos de 40 quilômetros para chegar até Chapada. Não sou engenheiro de tráfego, mas se você tem um... Quem transita por aí, eu ando nessa rodovia, se você já tem uma infraestrutura, uma rodovia já posta, alternativa de colocar uma outra paralela, o impacto acredito que seria muito menor, e até a questão do investimento, porque você já tem um traçado e poderia facilitar bastante e reduzindo os custos do investimento na infraestrutura. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, estamos à disposição. A gente coloca um ponto final nessa edição do Diário da LMT, lembrando que todo esse conteúdo fica disponível para que você veja e reveja quantas vezes quiser no nosso canal no YouTube, no TV Assembleia MT. Eu te espero na próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho